Aê, tá começando mais um SBT e você! Muito bem-vindo! Energia, positividade, todo mundo pra cima, é isso aí, porque pensamento positivo atrai coisa boa pra nossa vida, não é verdade? Então eu já quero começar mandando uns beijos bem gostosos aí, ó, um beijo muito carinhoso pra Rosângela, que é a mãe da Michele. Rosângela, um beijo pra você, querida, muito obrigada pela audiência todos os dias, tá bom? E hoje o programa tá demais, fim de semana tá aí batendo na porta, a gente já tá animado e olha o que a gente separou pra vocês. Você conhece alguma pessoa fofoqueira? Por que a fofoca existe e faz tanto sucesso? As crianças de férias e os cuidados com a internet excessiva. Hoje também tem artesanato, vamos fazer o nosso próprio presépio de Natal. O SBT e você começa agora! E aí, que gostoso, não é? Então fica com a gente até o final pra você aprender tudo isso daí, tá bom? E dá uma olhada na minha blusa, que coisa mais linda. Olha, gente, adorei! Aqui, o ombrinho de fora, super gostosinha, calça de marca. Agora você pensa, ai, a Miriam pagou caro, né? Nessa roupa eu paguei nada, porque eu vou lá na Karina Moro Outlet. Lá você encontra marcas ótimas, aquelas de shopping que você não tem coragem de pagar, porque é muito caro. Na Karina você compra, ó, com descontão. Fica na Independência, 3510, tem roupas femininas e masculinas, tá bom? Vale a pena você conhecer, o atendimento é nota 10, você vai amar. E hoje é quinta-feira, hoje também tem a caneca da Mira, lógico, você vai anotar as três palavras mágicas aí, enviar pra gente nesse WhatsApp que tá aqui embaixo, ó, a caneca que faz o maior sucesso no nosso interior. Três palavras mágicas, uma em cada bloco, você vai anotar as três que vão formar uma frase. Manda pra gente no último bloco a frase certinha, o seu nome e a cidade. Quem mandar os dados corretamente, o primeiro é o sortudo e vai ganhar a caneca da Mira, combinado? Tá valendo a partir de agora, boa sorte pra vocês. E, ó, boa sorte também quem vai acompanhar agora o recadinho do nosso advogado, que é o Jean Dornelas, porque o que ele fala, a gente assina embaixo, né? Dá uma olhada. Olá, gente, vocês não imaginam aonde eu estou vindo, tá? Acabo de chegar do Set Life, peguei uma caroninha aqui no carro do SBT. São 21 motivos pra você adquirir um lote no Set Life. São duas academias, espaço piquenique, espaço com parque aquático completo, pista de caminhada, complexo esportivo, pista de skate, gente, salão de festa, churrasqueiras, espaço gourmet, xadrez gigante e muito mais. Eu fui lá ver de perto, tô te convidando, é ali na Washington, Luiz, colado com o Rio Preto. É Rio Preto, é Mirassol, Rio Preto, coladinho. Ó, aí é padrão set par, 20 anos entregando sonhos em Rio Preto. Vale a pena, eu peguei uma caroninha no carro do SBT e fui lá, pega a família no final de semana, com domínio fechado, com tudo isso e o preço. Vocês não vão acreditar, então vai lá, vai lá, confere, depois você me agradece, tá bom? Um grande abraço, obrigado. Isso aí, Jean, obrigada pelo recado e você aí de casa tem que aproveitar, viu? E olha, vamos começar o nosso programa hoje falando de um dos temas que é a fofoca. Pois é, por que a fofoca faz tanto sucesso, minha gente? Fofoca existe, ó, há muitos anos, né? Programa de fofoca, todo mundo gosta. Falou da vida do outro, hum, vamos lá, vamos saber o que tá acontecendo. Por que será que é assim? Por que a fofoca existe? Será que ela é legal? Será que ela não é legal? A gente vai discutir sobre isso, tá? E o pessoal que assiste ao programa já mandou recadinho pra gente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O William Santos de Selvíria mandou assim, Aqui na minha cidade é o seguinte, se você faz, o povo comenta, se você não faz, eles inventam. Eu mesmo já fui e sou alvo de muitas fofocas. Ontem mesmo eu soube de algo que nem eu sabia que havia feito. Pois é, ó, o povo fala tanto, né? Fala tanto da tua vida e da vida dos outros e às vezes é mentira, né? Vamos lá, a Sueli de São José do Rio Preto falou o seguinte, Eu já fui alvo, mas agora nem ligo mais. Antes eu tirava satisfação, hoje eu esqueço as pessoas fofoqueiras. Olha, boa dica dela, né? Será que a gente tem que fazer isso mesmo? Será que a gente tem que se defender quando a fofoca é a nosso respeito? Ou a gente tem que fazer como ela? Simplesmente ignorar e bancar a egípcia. Pedro Costa, de Pirapózinho. Saiu o boato que o ratinho era meu pai. Pura fofoca. Essa é boa, né? Já me perguntaram se eu sou filha do Silvio Santos também. Já me perguntaram. Ai, mina, você é filha do Silvio Santos? Muita gente acha também, né? Pura fofoca. E aí, a fofoca é boa, a fofoca não é? Vamos conversar com a minha amiga Daniela Felisson, que é psicóloga. E ela vai falar com a gente a respeito disso. Quem é que não conhece uma fofoqueira? Não é verdade, Dani? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. E aí, a fofoca é boa, a fofoca é ruim, ela é uma coisa negativa? Olha, depende, né? Porque a fofoca, ela pode trazer muitas consequências. Nem sempre boas, nem sempre ruins. Às vezes, não afeta nada a vida da pessoa. Nem fica sabendo, às vezes, né? Nem fica sabendo. Mas, às vezes, pode causar um problema muito grande, né? E, se é certo e errado, também, o que faz com que a pessoa faça fofoca, né? Será que não é o que ela gostaria, o jeito que ela gostaria de ser? Tipo uma inveja. É, tipo uma inveja. Pode ser. Pode ser isso, então. Podemos chamar disso. É, eu já ouvi dizer que tudo que você critica no outro, é o que falta em você. Exatamente. Olha só, acho que eu vou fazer um... Se nós pararmos para pensar, realmente, refletir a respeito disso, o que mais incomoda no outro, no momento que nós estamos pensando no que o outro incomoda, será que não é conosco? Uhum, uhum. Entendi. A gente tem que olhar para a gente, primeiro, antes de falar. Porque, se a gente pensar lá atrás, né? A fofoca, ela veio, aquela coisa de vizinhança, né? As vilas pequenininhas. Todo mundo sabia da vida de todo mundo, né? Porque era tudo muito pequeno. Então, é aquela velha história das mulheres para fora de casa, conversando com a vizinha sobre a vida da outra vizinha, né? E tem bem aquele negócio que, se alguém falou mal de alguém para você, pode ter certeza que vai falar de você para outra pessoa também. Isso tem um pouco de traço de personalidade também? Assim, existem pessoas que são mais fofoqueiras do que outras ou não? Sim, existem pessoas que têm como se fosse uma necessidade. Uhum. E aí, você me pergunta, por que necessidade? Talvez porque ela queira se incluir num grupo. Uhum. E, dessa forma, seja mais fácil ela chegar e ela se aceita. Certo. Temos que tomar o cuidado com esse tipo de pessoa, até porque essa pessoa não é uma pessoa normal, né? Ela é uma pessoa que deve procurar um profissional e entender por que ela é assim, por que ela tem tanta necessidade de falar do outro, de inventar, talvez, coisas do outro. É, porque tem mais isso também, né? Quando a gente fofoca, né? A gente não sabe se essa pessoa está falando a verdade ou se ela está aumentando, né? Não é? É bem que nem está escrito aqui embaixo. Ó, fofoca. Quem conta um conto, aumenta um ponto. O negócio vira um telefone sem fio e é só que nem o que o telespectador falou. Existiram coisas que falaram de mim que eu nem sabia. Ou seja, são mentiras. A fofoca está ali. Anda junto com a mentira. Sim, porque quando você fica sabendo de uma coisa, isso é natural do ser humano. Não é certo e errado e não é um e não é outro. O ser humano é assim. Quando você fica sabendo de uma notícia e você vai me contar, você já conta de uma forma diferente. Sim, você conta da maneira que você interpretou. Exatamente. Você viu, você leu. Da maneira que você interpretou, da maneira com que você entendeu que aquilo aconteceu. E às vezes, numa dessa, a pessoa aumenta demais, diminui demais. O tom de voz errado às vezes já cria um belo problema, né? Você já ouviu também isso também, que dependendo do tom de voz, o problema é maior no tom de voz do que nas palavras que são ditas. Sim. Tem isso, além de tudo, né? O tom de voz faz muita diferença. O tom da fofoca é... Sim, o tom da fofoca, apesar dele ser assim, o cochicho, mas ele é... sempre tem um tom muito alto, né? Exatamente, porque o intuito é espalhar a notícia, né? Exatamente. Muito bem, daqui a pouco a gente vai colocar as redes sociais no meio disso tudo aí, que eu acho que a fofoca aumentou muito mais. Eu vou fazer agora um presépio tão lindo, que você vai aprender comigo, que você vai adorar. Eu vou conversar com a minha amiga ali, com a Sandra Rossi. Nem te conto, a Sandra Rossi, gente, ela é uma das melhores artesãs daquilo de Rio Preto. Ai, não conta pra ninguém, viu? Já fiz uma fofoca de você. Obrigada. Você conhece gente fofoqueira, Sandra? Ixi, de monte. Ixi, né? A gente tem a língua fiada, que nem a minha avó falava. A gente não tem tempo de cuidar da vida dos outros, mas eles têm, né? Eles têm, né? Eles têm, né? Mas eu acho que é isso, quando a gente começa a fazer sucesso, ou quando estoura alguma coisa, a pessoa já fala, Ai, não, deixa eu falar, olha lá, arranja um defeito. Com certeza. Falam mal das suas peças? Tem gente que você faz uma peça linda e a pessoa vem e fala mal? Ah, eu deixo muito. Que coisa, né? Mas é que nem vocês comentaram, né? Eu acho que a gente é feliz. Ela queria ser ou ter, né, pra fazer, né? Então, é bem isso mesmo. Então, acho que a gente tem que pegar a fofoca como um elogio, talvez? Hum... Acho que ignorar é a melhor maneira de... É, eu também acho. Satisfação não vira muito, não, né? Vamos deixar quieto que é melhor. Ó, hoje a Sandra vai explicar pra gente como é que a gente faz um presépio desses daqui. Esse aqui é gesso? Gesso. É gesso. Como que você pinta pra ficar a coisa mais linda do mundo, tá? Tem uma misturinha aí, um segredinho pra que você atinja a cor certa, é isso, Sandra? Isso, não, a gente hoje modificou muito, né, Miri? A gente tem tintas lindíssimas hoje, prontas pra uso, que você, qualquer pessoa faz, é fácil de fazer. Você pode pegar desde um gesso cru, que nem esse daqui tá sem fundo, sem preparo nenhum. Você tem um presépio lá, que era da avó, da mãe, da tia e tal, só você dá uma preparada nele, que você pode conseguir deixar ele do jeito que a gente tá deixando. Hoje as tintas são, modificaram bastante, né, e elas aceitam, são todas praticamente a base de água. Algumas que não, mas a maior parte a base de água, é só dar um fundo preparador bem legal que você consegue recuperar, consegue mudar a cor. Esse vai ficar um estilo metalizado, um tom de ferro, uma coisa bem bonita, mais moderna, né, no caso, né? Vamos dar um... Ele é muito fácil, não tem segredo nenhum, a gente vai usar uma tinta de fundo. Não precisa ser uma artesã profissional pra fazer. Não, não, se você tiver a tinta própria pra usar, você vai conseguir fazer, tá bom? Boa! Vamos para a lista de materiais que você vai precisar pra fazer um presépio bem bonito aí pro seu Natal, ó. Um pincel macio, um pincel de cerdas duras, tinta PVA ferro óxido, tinta PVA metal ferro, betume da judéia, patina cera ouro velho, um pano macio e imagens de gesso, que é o que você vai pintar. Essas imagens, a gente aqui tá fazendo um presépio, mas se você for nas lojas de artesanato, você vai encontrar muita coisa de gesso, né? Lindas peças. Não só o gesso, tá? Pode ser um presépio cerâmica branco, estilizado, pode ser na resina, as tintas são próprias pra uso de vários materiais. Você não impede de você, ah, eu quero fazer de resina ou eu quero reformar ou eu quero fazer, pode ser o que você quiser. Se eu pegar essa listinha de material que eu falei agora, levar numa loja de artesanato, eu encontro tudo fácil. Sim, acredito que esteja especializada nessa linha de material, sim. Então, boa. Como que a gente vai começar, Sandra? Então, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar a tinta PVA, a ferro óxido. O ferro óxido nada mais é do que um fundo. O que que a gente faz, no caso, tá? Numa bandejinha, a gente vai colocar com um pincel macio, tá? Nós vamos trabalhar o fundo. O pincel macio. O pincel macio. Já passa direto nela, não precisa fazer nada. Direto nela. As tintas hoje são próprias pra isso e tudo. O que que acontece? Você, um pincel de sardas duras, nesse caso, como ela tem uma textura, até poderia ser que não vai ficar as marcas do pincel. Mas no nosso caso, eu prefiro o macio porque ele não deixa a marca. Olha como a cobertura é muito fácil. Uau! A tinta é muito boa. A qualidade dessa tinta é perfeita, tá? Olha. A cobertura com uma de mão. Já cobriu o nosso gesso. Olha lá. Que legal, gente. Então, o pincel macio, quando você espalha, bem espalhadinho, ele não pode fazer isso aqui, ó. Deixar pelota, tá vendo? Aqui tem um vergão de muita tinta. Tá. Não. Não, espalha bem. Espalha bem, tá? No meu caso aqui, se ela for bem passadinha, do jeito que eu tô passando, com uma carguinha de tinta no pincel razoável, maior, uma de mão é suficiente. Certo. Se você ficar passando assim, ó, não dá a cobertura. Perfeito. Então, você precisa de um pouquinho mais. Não pode ficar nem em excesso e nem a menos. Isso, ela tem que cobrir. O que é aconselhável? Eu aconselho sempre duas de mãos, por quê? A hora que começa a secar, você pode... Ele dá uma chupadinha e você pode perceber que tem alguns pontos em branco. Tá. Que nem aqui, ó, eu passei. Deixa eu ver. Mas tem pontinho. Tem uns pontinhos, ó, gente, pra ver aqui embaixo, tá vendo? É onde tem tinta, mas tem um pontinho branco. Então, por isso que eu aconselho... Porque o Gê-se é assim, né? Ele é maciozinho, né? Isso, duas de mãos, tá? Perfeito. Aí você vai dar... Você vai... Na peça todinha, você vai dar a de mão de fundo e vai aguardar a secagem natural. Essas cores de tinta é pra você que escolheu, né? Mas eu posso mudar se eu quiser? Você pode mudar. Ou tem que ser essa daí o fundo, certo? Não, então, isso que eu vou te explicar. Hoje existem muitas tintas metálicas, cores metálicas. São lindíssimas. Essa é a que mais se parece com o ferro. Tá. Então, a gente procura usar o fundo mais próximo da cor que a gente vai trabalhar. Se for o rosa claro, um cor de rosa. Se for um verde, um fundo verde. Pra ela dar um realce de cor e pra você facilitar, você economizar também. Perfeito. Porque as tintas metálicas são mais caras. Então, com o fundo... Não vai passar um fundo verde pra por cima passar metálico, né? Não, aí você... Pra você economizar as de mãos de cores, tá? Então, eu vou deixar você passando mais um pouquinho, se você quiser. Daqui a pouco a gente continua, então, a segunda misturinha. Combinado? Sim, senhor. Já volto aí. Ó, quero falar com você que tá em casa, tá procurando um apartamento pra investir, gente. Ó, quer um aluguel fácil, né? Bem localizado, que ofereça praticidade, economia ao inquilino e um projeto inovador, sem abrir mão do alto padrão de qualidade da construção. Você precisa conhecer o Residencial Perfeito, gente. É o lançamento da Constrói, especializado em edifícios de alto padrão. O Residencial Perfeito terá dois tipos de acabamento, um deles com varanda gourmet, 48 metros quadrados, um dormitório e uma vaga na garagem. 71 metros também tem, 71 metros também tem, são dois dormitórios e um deles é suíte e com duas vagas na garagem. O lazer é open na cobertura, com piscina de borda infinita, academia envidraçada, praça de convivência, playground, espaço gourmet, churrasqueira, tudo mais. O Perfeito também terá espaço de co-working, salão de festas e muito mais. Anota o endereço, vai ser na rua Amazonas, 450, entre Afonso Pena e Oscar Rodrigues Alves, na Vila Mendonça, em Araçatuba. Então atenção pessoal de Araçatuba, olha só, hein? Esse lugar combina tranquilidade do bairro, as facilidades do centro da cidade. O Residencial Perfeito é pra você, que tem um alto nível de exigência. Pra mais informações, ligue no 3636-4440 ou vá até o site, tá? Que tá aparecendo aqui embaixo, o que não pode é ficar de fora, ok? Aproveita. Vamos pro rápido intervalo, ainda hoje a gente vai conversar sobre o tempo excessivo das crianças na internet e vamos fofocar um pouco mais e acabar o nosso presépio. Já volto. Já tô de volta aí, ó. Ai, queria que você estivesse aqui. Tem cheirinho bom no ar, a Aromazil tá chegando no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza. É uma linha completa pra cuidar do que a gente mais prioriza, que é você aí de casa. Além de mais de 400 produtos de limpeza, a Aromazil possui a sua própria linha automotiva, que é a Aromazil Car. Possui um grande mix de produtos automotivos, olha, mais de 50, viu? Pra deixar o seu carro bonito, limpo, cheiroso, aconchegante, sabe? Ó, no momento da lavagem, ele merece um produto de qualidade que não vai agredir a pintura, que é esse aqui, olha, o Lava Alto com Cera da Aromazil Car. Pro seu carro ficar limpo, protegido, com uma pintura bem brilhante, tá? A fórmula especial do Lava Alto com Cera remove a sujeira com facilidade e deixa uma película protetora contra a ação do tempo, prolongando o tempo da pintura. Agora vamos falar dos pneus? Tem o Limpa Pneus, que foi um produto especialmente desenvolvido pra proteger e conservar, além de dar brilho aos pneus do carro com proteção prolongada. Brilho é intenso e duradouro e deixa os pneus com cara de novo. Agora a Cera Protetora, que também faz sucesso, promove máxima proteção e brilho pra todos os tipos de pintura, dando um incrível resultado final com alta durabilidade também. Além disso tudo, é claro que a Aromazil Car tem também sua linha de aromatizantes automotivos, são quatro tipos pra você escolher, tem em gel, que são sete fragrâncias, tem também os líquidos, o sachê perfumado e os odorizadores de painel, que dão um charme especial no carrão, tá? E é claro que tem também o Limpa Telas, que é esse daqui, ó. Você pode usar no celular, no tablet, no notebook, até na TV e no DVD automotivo. Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse pra você conhecer mais aromazil.com.br. Aproveite. Eu tô conversando com a minha amiga aqui, a Daniela Pelisson Almeida, que é psicóloga, a respeito da fofoca. A gente já falou que a fofoca não é nem ruim nem boa, depende da intenção de quem faz, não é verdade? Agora, você acha que com esse negócio da globalização, da internet, redes sociais, a fofoca se espalhou muito mais rápido? Claro, né? Sim, muito mais rápido, assim como a evolução da tecnologia, né? Hoje, nós não vivemos sem dar uma olhadinha no celular, ver o que tá acontecendo. Mas por quê? Porque eu quero ver o que tá acontecendo na vida do outro. Não é fofocar ficar na rede social? É uma forma de fofoca. Não é. Porque a gente vê lá aquela lá com um corpão na praia, na piscina, que a gente pensa, ó, tá rica, fez lipo, né? Às vezes a coitada nem fez, né? Tá lá batalhando, suando todo dia. O que que é? Uma invejinha. Tem essa mistura de coisas, Dani? Você acha que esses sentimentos fazem ruim pra gente? Que fica muito tempo na rede social só vendo, 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 vendo e às vezes aquela vida da outra pessoa nem é tudo aquilo? Tem aquele ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Então, o que você coloca nas redes... Você não percebe muitas pessoas colocando coisas ruins na rede social. Eu não tô falando de notícias, eu tô falando de posts de pessoas mesmo. Coloca sempre... Fracassos, né? Exato. Fracasso. Sempre coloca que tá comprando alguma coisa, ou que tá usando alguma coisa nova, ou que tá em alguma festa, conhecendo alguém. Sempre é muito amor. Mostrando as conquistas. Sempre mostrando as conquistas. E será que a vida dela realmente é só de conquistas? Lógico que não, né? A vida é a vida, né, gente? Pra todo mundo. É. Então, assim, a gente tem que... Tem essas pessoas que são 24 horas ligadas apenas nisso e que às vezes se inspiram nessas pessoas. E esse é um grande problema, porque ela não consegue enxergar que aquela pessoa é um ser humano e que ela também tem defeitos, ela também tem erros e ela também tem fracassos. Exatamente. Que ela não vai colocar ali, ela não vai expor ali, né? Eu conheço pessoas que fofocam às vezes por... parece até uma mania. Criou um hábito de falar da vida dos outros, né? Parece que sente prazer naquilo. Às vezes eu não vejo nem maldade, mas eu vejo que é um prazer, um hábito mesmo de falar Olha, você viu o que aconteceu? Você viu fulano? Você viu ciclano? Parece que a vida da pessoa faz... aquilo faz parte do dia a dia dela. Então, quer dizer que a gente pode segurar a fofoca se a gente quiser. A gente pode segurar a nossa língua. Sim, nós podemos. O que eu penso muito a respeito disso é sempre o porquê a pessoa tem tanta necessidade de falar do outro. O que tem no outro que agrada tanto ou desagrada tanto? Agora, no final de ano, com tantas festas de confraternização, festas em família, esse é um momento crucial pra fofoca e é um momento crucial pra ter problemas no próximo ano ou do Natal pro Ano Novo. Já havia toda uma festa combinada, de repente já... Acabou tudo. Não tem mais a festa. Então, é necessário que se tome um pouco de cuidado, né? Com a exposição nessa festa, o pessoal, né? De confraternização de empresas. É uma festa de confraternização. E não de falação. É. E assim, vai surgir no dia seguinte da festa. Qual vai ser o assunto? Você viu o que a fulana fez? Você viu quanto fulano bebeu? Você viu como ela foi vestida? Você viu como ele foi? Que coisa, né? Ninguém fala, você viu como eu fui vestida, né? Você viu o tombo que eu levei? Você viu ninguém. E o que a Sandra tava falando naquela hora? Ela falou que é mais fácil deletar. Falar, ah, esquece. Falaram mal de mim? É a melhor maneira? Ou você acha que a gente, quando alguém fala da nossa vida, nós temos que nos defender daquilo? Justificar, né? Depende o quanto aquilo te... Vem pra te dar uma... É, como eu falo? Uma motivada? O quanto aquilo te ataca. Ah, tá. Depende. Entendi. Entendeu? Porque assim, se for uma fofoca, tipo, ah, você viu a roupa dela que feia? Ah. O que isso agrega na sua vida? Nada, né? Né? Porque assim... Cada um acha uma coisa, né? Você achou que aquilo tava legal em você e a opinião do outro faz tanta... Diferença, né? Diferença na sua vida. E aquilo que você falou é muito importante. Você nunca chega e fala, você viu como eu estava vestida? Você viu como eu fiz... Como eu caí? Você viu como eu falei? Exato. Nós não temos esse hábito. Sempre o hábito de falar. Você viu como ela falou... É mais fácil apontar o dedo pros outros, né? Falar de si é muito difícil. E você acha que a fofoca agrega alguma coisa? Porque eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer aquilo, agregar algo que nós não sabíamos, né? Quem fica muito interessado aí em ficar olhando a vida dos outros, tem como tirar alguma lição daquilo pra sua vida ou você acha que é pura futilidade? Eu acho que tem muitas... Nós percebemos hoje, principalmente com as redes sociais, que existem muitas pessoas que expõem a sua vida e que inspiram outras. E aí você tem que analisar o que aquilo tem de bom pra você e o que não tem, né? Porque o que tem de bom pra você talvez não sirva pra mim. Então é toda uma questão de interpretação. E aí entra muito a empatia. Exatamente. Como eu gostaria que fizessem comigo. Será que falar do outro, eu gostaria que ficassem falando tanto de mim? Aham, exatamente, né? É, daí não dói, né? Aí não dói. A Dayana de Santa Adélia, por que fofocar? Já imaginou a outra pessoa fofocando da sua vida? Como você ficaria? Exatamente isso que você acabou de falar. Exatamente. A empatia. A empatia. Lauana de Monte Azul Paulista, o ío pro filho dela, Ítalo Gabriel, pedindo beijinho, beijinho pra vocês. A Fernanda de Mirandópolis, falar de gente famosa faz mal? É fofoca? É, né? São pessoas, só que as pessoas famosas estão mais expostas, né? Elas vivem disso. E às vezes a fofoca faz com que elas sobrevivam na mídia por mais tempo, né? Eu acho que é. É. Sandra de José Bonifácio, ai, eu fofoco só coisa boa. Aí fez uma risadinha. Muito bem, Sandra. Aí vale, aí vale. E a Carla de Guapiaçu, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas falam de mim e aí eu fico com uma energia ruim também. Tem isso. Não pode puxar isso pra você não, viu, Carla? Que deixa os outros falar. Tomar um pouquinho de cuidado também com a insegurança, né? Exatamente, né? Você faz e dane a sua opinião dos outros, né? Se você tá bem. Eu vou ali conversar de outro tema sério agora, que é o seguinte, gente. As crianças na internet. As crianças expostas a muitas coisas, né? Principalmente nessa época aqui de férias que chegou, que tá chegando, ficam lá na internet. O Ezio Filho é advogado, tá aqui comigo. Tudo bem, Ezio? Como é que vai? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E é o seguinte, por que a gente trouxe um advogado pra falar disso, sobre as crianças na internet? Porque existe privacidade, existe lei, existe proteção, existe certos cuidados. A gente já trouxe psicólogos pra falar desse tema também, mas hoje eu quero abordar de uma maneira diferente, né? Você acha que as crianças estão realmente muito expostas, Ezio? E isso pode acarretar danos maiores pra família e pra própria criança? Olha, com certeza. A minha geração, quando a gente saía pra rua, o máximo que a gente vê era o final da rua, né? Hoje a criança, ela entra na internet e não tem limite. E aí vai indo. Principalmente nas redes sociais, que ela acaba postando uma foto, você torna o público. Todo mundo pode ver, todo mundo pode copiar e todo mundo pode compartilhar. Nesses dias eu recebi uma mensagem da filha da minha amiga. Não tinha nada, um monte de letra escrita. Mas ela tem quatro anos, ela pegou o celular da mãe e me mandou uma mensagem. Poderia, ainda bem que foram umas letrinhas, mas podia ser outra coisa. Eu tenho uma filha pequena e eu relutei muito em dar um WhatsApp pra ela. E eu ensinei ela que ela só podia mandar mensagem pra quem tivesse salvo na memória. Mas ela mandou num grupinho da escola uma foto dela. Aí pronto. E eu falei pra ela, falei, olha, já foi. Ela ficou desesperada, graças a Deus serviu de lição, nunca mais ela mandou. E a minha mais nova agora, quando recebe, ela mostra, pai, recebi uma mensagem, não sei de quem que eu faço. E a questão da privacidade, como que eu posso incluir isso na vida das crianças? E na vida da família, né? Por que que eu procuraria um advogado no caso de alguma questão que envolva redes sociais e criança? Tá. Bom, primeiramente a gente tem que se educar e educar as crianças com proteção. Porque a proteção vem da gente, tá? Em relação à senha, em relação ao acesso. Então isso é uma coisa que vem da gente. Se acontecer alguma coisa, não vai ter jeito. Boletinho de ocorrência. Tá. Existe uma lei agora que é a Carolina Dicma, que alterou o código penal justamente pra esses crimes digitais. Legal. Isso não vale só pra crianças, isso é pra qualquer crime digital. Porque na internet não tem idade, né? O crime digital talvez seria mais voltado pra pedofilia, no caso. Vaza alguma foto e aí essa foto é usada de uma maneira errada. Pode ser pra pedofilia, pode ser pra fofoca, pode ser pra uma difamação, pode ser pra qualquer situação que deixe uma pessoa numa situação exatória. Naqueles termos de privacidade, aquelas letrinhas pequenininhas que aparecem pra gente aceitar ou não antes de baixar um aplicativo, eu não leio. Confesso. Não sei se você em casa lê. Eu não leio. Eu aceito e vambora, né? Nesse aceitar, tem alguma coisa referente às crianças, que protegem as crianças? Normalmente eles falam qual o conteúdo e qual a idade. Mas a dica importante que vem é que quando você tá instalando um programa, muitas vezes você não está instalando um, você está instalando dois, três. Ué? Como assim? As letrinhas pequenininhas ele coloca lá, que você tá instalando também. Então tem que tomar cuidado e desabilitar. Porque ali ele instala alguma coisa que vai clonar o seu computador e depois... Então tem que ler, é isso, né? Mas daí se a gente ler tudo, a gente não vai conseguir levar nada. Olha, eu parto do seguinte princípio, eu vou desabilitando tudo. Depois eu leio o que eu quero, eu habilito. Depois eu dou o famoso prosseguir. Perfeito. Então se você fosse resumir tudo isso e dar uma dica pra quem tá em casa, pros pais, pra protegerem as crianças nesse lado legal. Qual seria? Bom, primeiro educar elas. Segundo, ficar em cima, fazer a função de pai mesmo. Certo. E por último, tá sempre monitorando. Sempre suspeitando de qualquer mensagem e não deixando seus filhos ficarem aí mandando mensagem pra qualquer um. Ou seguindo qualquer página ou qualquer vídeo. Perfeito. Ez, obrigada por você ter vindo, viu? Valeu, valeu. É sempre importante a gente fazer essa lembrança que a gente tá fazendo aqui hoje pra você aí que vai deixar as crianças nas férias porque às vezes não tem atividade, não tem nada pra fazer. Ontem mesmo a gente mostrou uma criança fazendo artesanato aqui. E olha, se der um artesanato pra elas fazerem, elas vão ficar a tarde inteira fazendo, você pode ter certeza. E às vezes, muitas das vezes, a mãe dá um celular pra criança ficar quieta, pra criança passar o tempo. Ela começa num filminho inocente e você não sabe aonde ela vai parar. Tá? Vamos tomar cuidado. Ez, muito obrigada, viu? No próximo bloco, vamos acabar nosso artesanato, ok? Não sai daí. Já tô no ar, uma hora da tarde. Um bom almoço pra você. E ó, prepare-se pra sair do aluguel. De uma vez por todas, gente. Morar no que é seu, elevar ao máximo a sua felicidade da sua família. Lançamento do Eleve Arassatuba. É nesse final de semana. Eu vou repetir, hein? Lançamento do Eleve é nesse fim de semana próximo. São apartamentos de dois dormitórios, com vaga, lazer completo e segurança 24 horas. Agora, atenção pras facilidades, viu? Subsídio de até 20 mil reais. Entrada facilitada. A escritura, que é cara, é grátis. E você pode usar o seu fundo de garantia. E as parcelas que cabem no seu bolso, que são mais importantes, né? Sem contar que esse mês aqui, ó, tem lindinha a mais, né? Tem o décimo terceiro salário. Eleve Arassatuba, lançamento imperdível nesse final de semana. Corre lá, visite o decorado, que ficou show e conquiste de uma vez por todas o seu apartamento. Fica na rua Dr. Francisco Vilela, 1271, no bairro Concórdia, em frente à UNIP. Elevearassatuba.com.br. E pra você saber mais, ou ligue, 183608-1922. É da Trisul Life. Aproveite, é nesse final de semana. Agora, vamos acabar o nosso artesanato aqui? Que a Sandra tá com a mão na massa, né, Sandra? Você já pintou mais um pedaço? É, eu não dou tempo desse, gente, tempo tudo, né, mas ó... Você trouxe esses prontinhos já, né? Trouxe já praticamente pronto, tá? Olha como vai ficar lindo, gente. Tá, tá praticamente pronto. Qual é essa tinta agora? Esse aqui que é o PVA Metal Ferro. Tá vendo a diferença? PVA Metal Ferro. A gente consegue perceber a diferença, ó. É o mesmo pincel ou você passou agora por pincel duro? Sempre pincel macio. Pincel... Deixa eu pintar um pouquinho pra ver se é molinho? Pode. Segura ele mais embaixo pra você ter formido, é isso? Pode ir? Pode. Ai, que delícia. Pega mais tinta. Ai, é bom demais, né? Ah, é, tem que pegar mais tinta mesmo. Isso, assim. Ó. Ó, que delícia, gente. Ai, é bom demais, né? Assim, né, Nino? Pô? E eu achei legal esse gessinho aqui, porque ele tem essa... Parece um tecido que foi colocado. É uma texturinha, né? É uma texturinha. E daí ele fica... Fica bonito. Fica, fica lindo. Não fica lisinho aquela coisa de cerâmica lisa, né? E quando você der o efeito do betume com a pátina, ele dá um outro acabamento também. Entendeu. Você percebe a diferença nele, a cor fica viva e parece um metal mesmo. Você já passou a primeira mão em tudo, tem que esperar secar pra passar essa daqui? Isso, tem que esperar secar. Você tem que respeitar a secagem de cada tinta, em todos os limãos. Certo. Essas tintas todas aceitam acelerar com o secador, tá? Então você pode acelerar se tiver um dia de meio... Muita coisa pra fazer, né? Muita coisa pra fazer, às vezes está mais frio, tá chuvoso, você pode acelerar. Boa, pra bater à vontade. Ah lá. Esse aqui, então... E agora? Agora o que nós vamos fazer? É aí que entram os pincéis de cerda azul. Eles são mais pra efeitos. Esse betume, ele é muito prático porque ele... A boca dele você pega direto no pote. Olha o betume, gente. Tá? Ó. Ah, tá? Levanta aí pra gente mostrar, Sandra. Aqui na própria tampa, ó. Ó. Na própria tampa, você... Ela deixa sequinho, tá vendo? Isso. Você amassa assim, ó, pra ele pegar em todo o pincel. Tá. As outras duas peças estão prontas. Todinha feita. Eu deixei essa parte aqui pra você perceber a diferença, ó. Olha lá. Você vai envelhecer. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó. Tá. Olha a diferença, gente. Dá pra ver? Isso. Ficou mais escurinho. Isso. Aí a gente passa com o pincel de cerdas duras. Você viu que eu peguei uma vez só? O que eu fiz? Eu amassei pra pegar. Só dá uma sujada, né? Isso. Você vai sujar. Não cobre tudo. Não, ele não cobre. E também você vai com o pincel. Se você... Você tira quanto você quer, tá? Ó. Olha lá. Olha o envelhecido que ele já fez. Poxa. Olha lá. Já mudou a cor da nossa tinta. E esse metal ouro vai onde? Esse metal ouro é agora o nosso segredo. Ah. De acabamento. Eu gosto... Você pode usar um pincel de cerdas duras, mas eu gosto, ó, do dedinho. O dedinho é sempre bom. Ó. Você pode amassar assim na mão ou na... Gostei disso. E aí você vem, ó. Ai, que vai dar, gente, esse... A luz. Exatamente. Olha lá. Você vai só nas dobrinhas? Onde você quiser. Eu quero inteiro aqui. Você vem e vai inteiro. Ai, que gostoso isso. Olha lá, ó. Ai, adorei, hein? É muito fácil. Muito fácil. E como fica lindo, gente. Dá um aspecto de metal. Existem outras cores, tá? Sim, sim. Essa... Foi uma ideia, né? Isso. A quantidade de ouro que você coloca, você que determina. Perfeito. Não gosto. Pode deixar mais curinho. Só na bordinha. Só na bordinha. Ah, eu gosto bastante. A busa. E é o que ela falou. Você pode fazer com o que você quiser. E olha como fica lindo. Adorei. Isso. E aqui... Obrigada. Acabamento. Ah. 24 horas depois. Dá uma lustradinha. Isso. Show. Olha lá. Olha aqui o nosso presépio de Natal. Ah, adorei. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Valeu, linda. Eu amei, viu? Muito bom. Muito bom. Ó, deixa eu fazer um convite agora. Nesse sábado aqui e também no domingo, será realizado o brechó beneficente da paróquia São Francisco de Assis, aqui em São José do Rio Preto. O evento, gente, é pra arrecadar fundos pra atender famílias carentes da comunidade. E as peças são a partir de R$1. E tem coisa muito bonita, viu? Eu quero que você vá lá, que você vai gostar das peças e ainda vai ajudar muita gente. Anota o endereço do brechó. É na rua Ruitér, Ruitér, ou Ruitér, não sei, Moreira Rodrigues. O número é 1087, no bairro São Francisco, tá bom? Sábado e domingo. E tem mais recado. No aniversário Rondon, você concorre a 10 prêmios e também aproveita ofertas incríveis. Ó, vai ter um carrão, zero quilômetro recheado de produtos e mais nove motos. Tudo de bom, não é verdade? Pra você participar é muito fácil. Cliente cadastrado é só informar o CPF no caixa no momento das compras, retirar o cupom nos totens e depositar na urna. E ó, torcer com a família, viu? E tem mais. Toda semana tem um super combo recheado de ofertas. Pra você ficar por dentro das novidades é só acompanhar as redes sociais do Rondon e acessar o site supermercados.rondon.com.br. Não esqueça, é um carrão, zero quilômetro, recheado de produtos e mais nove motos. O sorteio é no final de fevereiro. Aniversário Rondon, tá demais. Ofertas e promoções que vão agitar a cidade. Mira, o programa tá acabando, você vai embora, você esqueceu da caneca? Claro que não, claro que não. Tá aqui e eu já tenho quem ganhou, hein? Atenção, atenção, vamos lá? Ah, é uma lindona. É a Raíssa Cavalcante Silvestre de Jales, São Paulo. Olha aí, muito bem. Parabéns pra você, viu? Ela acertou a frase, tudo direitinho. A frase é fofocar é feio. Boa. E amanhã tem mais programa, tem mais SBT em você e amanhã vai ser um dia de choradeira. Aquele dia que eu vou derreter mesmo, que eu vou chorar, ficar que nem um panda sujo aqui. Sabe por quê? Três anos de SBT em você. Amanhã, três anos que você me aguenta. É, é verdade. A gente vai trazer um numerólogo aqui pra falar das realizações também, pra falar do número três, tá? E tem música muito boa da Mila Menin aqui pra alegrar a nossa sexta-feira. Muito gostoso, não é verdade? Então eu espero vocês pra comer bolinho junto comigo, pra comemorar, rever os principais programas desses três anos, tá bom? Espero vocês. E aí, Dani? Então quer dizer que fofocar é ruim? Foi a frase da caneca, pra gente fechar nosso bate-papo. Não, né? Não, depende. Da intenção, né? Da intenção. Você pode falar mal, é diferente do que fazer uma fofoca. Tem fofoca boa, não tem? Ai, olha lá, olha lá, o colar que a Dani tá usando, que coisa linda, gente, vocês viram? É uma fofoca boa. É uma fofoca boa, sim. Mas olha que colar feio que ela colocou. Por que colocou aquele colar? Capaz que até quebra teu colar, né? E quem ouve a fofoca, você acha que também se contamina? Sim, porque aí depende do tom de voz que você fala, depende das palavras que você usa e depende da interpretação da pessoa. Sim, é verdade, né? Então, gente, vamos parar com isso, né? Vamos dar uma olhadinha pro próprio umbigo, não é verdade? Que aí a gente consegue cuidar um pouco mais da nossa vida, não é? Dani, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Um sucesso pra você, um ótimo Natal, tá bom? Muito obrigada pra você também. Gente, fica com Deus. Amanhã eu te espero, aniversário do SBT e você, três anos. Ai, que delícia, tá bom? Meio dia e quinze. Beijo, tchau. Tchau.